Olá pessoal, você esta me seguindo, eu vou fazer mais um curso de leitura facial presencial em Campinas. Vai ser dia 15 de junho, esta quase próximo. Se inscreve, nesse lugar na minha sala eu tenho 20 vagas, ok? Já preenchei 14. Então, ainda, hoje é 22, falta 3 semanas, ok? Falta 3 semanas, se inscreve, eu vou colocar o telefone embaixo, liga para a Lilian, se inscreve, garante sua vaga. Porque conhece você, você conhece o mongu, domina você, domina o mongu, então é mais difícil de dominar. Para dominar você, você precisa se conhecer, conhece as suas falhas, conhece principalmente aquelas aptidões, a parte melhor de você. O que você pode usar. Hoje eu tratei um rapaz, ninguém sabia que ele tinha capacidade de correr, nem que nem eu sem pouso. É um nadador, corredor inato, não correu, já chegou a 27 anos, se ele tivesse corrido, ele seria um herói nacional, ele corre, quer dizer, eu consigo descobrir porque eu leio a pessoa. Então, quem não lê a língua é analfabeto. Quem não lê a pessoa, também pode ser na área humana, quer dizer, RH, você pode ser analfabeto. Então, você não sabe, você não lê, a pessoa está na sua frente. Como se você for enganado? Você não lia aquela pessoa? Não sabe como ele pensa? Então, é muito importante, você é psicólogo, você é médico, tem que conhecer seus clientes. Surpreenda seus clientes. Conhece a pessoa por dentro. A gente fala que você é médico de alma. Como você é médico de alma e você não conhece as pessoas por dentro? Não é? Isso é muito importante. Conhece você, conhece a outra pessoa por dentro também. E é isso que você faz o mundo melhor. Então, hoje eu vou mostrar a você como fazer a análise do Silvio Santos. Esse negócio, para mim, é difícil mudar. Qualquer coisa, deixa ele some. Bom, primeiro você olhar. O Silvio Santos, ele é uma pessoa inteligente. A gente fala que a testa é grande. Tem uma coisa que ninguém sabe. Uma das coisas que eu vou revelar para vocês, talvez você não sabe. O Silvio Santos tem uma ligação com Deus. Ele tem ligação com a igreja, com Deus. Então, a pessoa fala que não sabia. Ele tem desapego material. Apesar de que todo o SBT tem muito dinheiro. Mas, ele busca em Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Quem está próximo de trabalhar com o Silvio, você sabe que o Silvio Santos tem Deus. Ele busca em Deus. Veio onde? Veio nessa parte. Eu também. Eu já fui na passagem da igreja, mosteiro. Então, quem tem essa parte da testa engolida dentro... Olha. Ele já tem a passagem da igreja. Sempre busca Deus. Busca ajuda as pessoas. Então, você pode falar que é o segredo que Peter revelou. Que o Silvio Santos busca Deus. Além dele ser inteligente, ele defende a justiça pela sombrancelha. Ele é bravo. Coisa errada, errada. Você não vai passar por coisas erradas por certo. Certo, certo. Errado, errado. Ele tem o nariz de romano. Romano, judeu, romano é conquistador. Tudo que ele olha, ele conquista. Então, o Silvio Santos tem essa característica. Qualquer programa, qualquer projeto, quando ele decide, ele consegue. Então, tem... O neto dele, Tiago, também tem essa característica. Então, você pode dizer... Só que nessa análise também pode soar o lado negativo. Que é egocêntrico. Sou eu que sei. Sou eu que estou certo. Entende? Como você é dono, está tudo certo. Mas, quando você trabalha com alguém, com um supervisor... A pessoa pode dizer que você está muito metido. A pessoa pode dizer isso. Mas, quando você tem muita autoconfiança... Então, você acha que você é realmente ignorável. Você entrou entrando. O Silvio Santos chegou a qualquer lugar... Ninguém pode conseguir ignorar. O Silvio Santos chegou. O Silvio chegou. Não é? Então... Uma das outras características muito grandes... Do Silvio Santos, tanto quando você olha a foto do Silvio Santos quando era mais jovem... E do neto também, o Tiago... Ele tem pouca grande. A pouca grande é empreendedorismo. Empreendedor. Empreendedor? Ah, empreendedor. É quando você cria empresas. Pouca, para o animal é comida. Para o ser humano empreender. Você consegue fazer a sua própria empresa. Você anda pelas próprias pernas. Então, essas pessoas que tem pouca grande... Você já sabe que é empreendedor. Oh, dentes, pouca... Então, o Silvio Santos criou um SPT. Começa com um baú, começa com um caminol. É um empreendedorismo. Empreendedorismo. É empreendedor. Ele sabe abrir negócio. Seguir negócio. Entende? Então, esse é um grande legado do Silvio Santos. Apesar de ter um concorrente muito grande... Esmagável em qualquer transição de jogo... O grupo é tão grande... Para crescer, já é difícil. Então, a vida inteira sempre tem alguém que esta na sua frente. Esta na frente no primeiro lugar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer tarefa de casa. Fazer a minha parte. Pé no chão. E empreender. Então, acaba subindo esse negócio. Eu não sei como fazer. Para ele parecer. Mas, bom. Eu já terminei usando esse espaço. É um exemplo, uma amostra. O que você quer fazer curso? Você quer fazer esse curso completo. Dentro de um dia. Eu tenho apostila. Tenho aula prática. A gente vai analisar se funciona de novo no curso. No curso. Vou analisar cada um que participa nesse curso. Você mesmo consegue já sair habilitado. Você não vai ficar com dúvida. Você já esta habilitado. Eu tive uma aluna, tem 18 anos. A Renata. Um grande abraço a Renata. A Renata é filha de André. Sai melhor que eu. Olhando as pessoas, já esta fazendo um raio X. Todo mundo que ela olhava, já... Já saiu o resultado. Eu olhando para ela e falo... Putz... Como que essa menina é um gênio? Como hoje em dia a criança é tão rápida... Acabou de aprender. Acabou de aprender. Ela fala igualzinho. Nossa, aquilo é... Eu falo assim, menina é muito fiada. Sabe aquela faga? Tem gomes muito fiada. Eu falo assim, menina... Renata, 18 anos, você é muito fiada. Fazer essa aprendizagem. O Dr. Peter acabou de ensinar. Outro dia, ela já virou um pequeno mestre. Imagina isso. Imagina você se tornar um mestre de si. Um mestre dos seus clientes, dos seus pacientes... Dos seus amigos. Não é só a sua família. Você consegue dar um rumo na sua vida. Na vida dos seus filhos. O que vai ser... O que vai ser... Que tipo de talento... Para uma criança crescer. Isso é muito, muito legal. Ok? Ainda tem 6 vagas. Então, você se inscreve... Faz esse curso dia 15 de junho. É um sábado. A gente vai assistir o dia inteiro. Ok? Obrigado.